Uma das discussões mais recorrentes no universo das artes marciais mistas é sobre o pagamento dos lutadores. Quanto eles ganham e qual é o aperto financeiro que passam os atletas, exceto, claro, aqueles que estão no topo da cadeia alimentar. Essa, aliás, é uma discussão que vai até além dos esportes de combate. Ela se expande para outros esportes individuais também. Há não muito tempo atrás, eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube, no canal Cold Tennis, em que eles falavam sobre um jogador que chegou a estar entre os 200 do mundo da ATP. Ele abriu o jogo sobre quanto ele ganhava numa temporada e os vencimentos dele, descontados aí custos, descontos e impostos, não eram muito maiores do que se ele trabalhasse em um banco, por exemplo. Mas embora seja algo que está aí no MMA há um bom tempo, eu confesso que nos últimos tempos tenho visto essa conversa ganhar corpo de uma forma como eu não me lembro antes. Conversando com o Renato sobre o assunto, a gente tentou levantar algumas possibilidades de por que esse tema tem ganhado tanta força ultimamente. O primeiro deles, eu diria, é um movimento natural. À medida que o negócio vai crescendo, vai ficando mais lucrativo, as partes envolvidas esperam receber mais. No caso do UFC, há aí dois contrapontos. Em valores absolutos, o UFC é de longe quem mais paga os seus atletas. E ainda considerando valores absolutos, o pagamento de hoje é muito maior do que já foi um dia. Mas há também aí o contraponto do contraponto. O UFC tem quase 90% de fatia de mercado no MMA. E principalmente se a gente comparar com outras ligas de esportes americanos, que tem sido um parâmetro muito usado pelo próprio UFC recentemente, a fatia executada para pagamentos de atletas é muito menor. O UFC paga, segundo informações de um processo movido contra a organização recentemente, cerca de 16% dos seus vencimentos para os atletas em forma de remuneração. Se a gente comparar isso com outras ligas dos Estados Unidos, esse valor fica entre 48% e 52%. Muita gente vai dizer, e com razão, que esses são esportes coletivos. Mas também há que se considerar que a NBA, por exemplo, com seus 30 times, tem praticamente o mesmo número de atletas ativos hoje do que o Ultimate. Ou seja, se a NBA faturasse o mesmo tanto que o UFC, o que não é verdade, a maior liga de basquete do planeta fatura em média 7 a 8 vezes mais do que o Ultimate, seria como se o UFC pagasse aí 160 milhões de dólares aos lutadores e a liga de basquete pagasse em torno de 500 milhões a praticamente o mesmo número de cabeças. Claro, há ainda inúmeros outros fatores a serem levados em questão e ofereço esses valores aqui apenas para fins de comparação mesmo. Para citar um exemplo, uma das principais justificativas para a estrutura de pagamento do UFC é o enorme custo operacional e de marketing da organização, que centraliza tudo, ao contrário do boxe, por exemplo. O UFC literalmente criou o mercado de MMA como nós conhecemos hoje e fez isso graças a milhões e milhões de dólares investidos em imprensa especializada, em abrir espaço na imprensa tradicional, lobby político, lobby corporativo e etc. O segundo fator é como a pressão externa tem aumentado bastante. A gente já falou aqui no sexto round, inclusive, algumas vezes, sobre como Jake Paul tem se tornado uma surpreendente voz no assunto. E é claro, ele tem os seus interesses pessoais nisso, mas não deixa de chamar a atenção para o tema. Some-se a isso a saída do jornalista Ariel Rewani, da ESPN americana. Rewani, que é um dos nomes mais conhecidos da crônica esportiva de MMA, deixou recentemente o guarda-chuva da ESPN e do Ultimate e retornou à Vox Media, além de fazer outros trabalhos como freelance. Sem esse envolvimento direto, as plataformas de Rewani, especialmente o famoso podcast de MMA Hour, tem virado plataformas de debate constante sobre pagamento, seja com atletas ou ex-atletas. Também em outras plataformas e em suas próprias redes sociais, mais e mais lutadores importantes têm se manifestado sobre o tema. Para citar apenas alguns que falaram sobre isso recentemente, John Jones, Francis Enganu, George St. Pierre e até Jorge Masvidal vieram a público para reclamar sobre o pagamento dos atletas, o que aumenta cada vez mais a inquietação. Outra coisa aí é que o UFC se tornou uma empresa de capital aberto e as suas contas são públicas. Os números recentes têm mostrado um crescimento exponencial do faturamento. Há poucos dias, Ari Emanuel, que é o CEO da Endeavor, empresa que tem os direitos sobre o UFC, revelou o faturamento recorde no primeiro semestre de 2021, mais de 1 bilhão de dólares. Esses números, que ele citou como os maiores da história do UFC, claro que chegam aos ouvidos dos lutadores, que aí fazem o 2 mais 2 na sua cabeça e começam a se questionar cada vez mais. Uma das principais alternativas apontadas e que é também uma grande diferença do UFC para as outras ligas de esportes americanos seria a criação ou a organização de uma associação de atletas. Associações como essa são comuns em todos os grandes esportes americanos e são elas que se sentam à mesa com os dirigentes para negociar grandes acordos coletivos com datas pré-determinadas. Por exemplo, a NBA entrou em lockout por duas vezes nos últimos 20 e poucos anos e o mais recente acordo coletivo aumentou a participação dos atletas nos vencimentos da liga. A NHL, a liga de hockey no gelo, chegou a cancelar uma temporada inteira em 2004 e 2005 devido ao não avanço das negociações entre jogadores e a liga. Já houve até algumas iniciativas nesse sentido no MMA, mas todas fracassaram. Entretanto, a mais recente delas foi a que tornou públicos dados que municiam boa parte dessa discussão hoje em dia. Um dos maiores entraves até aqui tem sido a falta de adesão dos grandes nomes, justamente porque esses recebem pagamentos que estão bem além da média da esmagadora maioria. Mas esse é um risco muito grande para a organização, já que essa é a situação de momento e a situação é muito volátil. Para além disso, digamos que com o McGregor inativo e Nate Diaz próximo da sua última luta no contrato, o UFC teria grandes estrelas como Camaru Usman, Jorge Masvidal, John Jones e Francis Ngannou publicamente demonstrando a sua insatisfação. E com alguns empresários com grandes elencos de astros, bastaria pouca mobilização para que esse cenário mudasse drasticamente. Por fim, há uma outra iniciativa que poderia ter grandes consequências, que seria uma ação direta do governo dos Estados Unidos, como aconteceu, por exemplo, no box, com o Aliect, um projeto de lei aprovado na virada do milênio. Há, inclusive, uma proposta para que o Aliect seja expandido para o MMA, assim como já aconteceu no passado com as comissões atléticas do box, tomando conta das artes marciais mistas. Essa medida alteraria drasticamente as regras do jogo e faria com que o UFC tivesse de reformular praticamente todo o seu modelo de negócio, inclusive o pagamento dos atletas. Veja bem, eu sei que pode parecer aqui que a gente está fazendo conta com o dinheiro dos outros, mas é mais que isso. Além de um exercício de reflexão, é uma análise sobre o cenário do nosso esporte. Historicamente, quando há uma grande inquietação e ela não recebe nenhum tipo de resposta, dificilmente ela some por conta própria. Hoje em dia, para além do crescimento absoluto dos valores das bolsas, que é proporcional ao crescimento do faturamento como um todo, nem mesmo no setor de relações públicas há uma resposta por parte do teammate. Isso é uma aposta bastante arriscada e para a qual há alternativas, que não necessariamente são subir todo o pagamento para 50% do faturamento e, às vezes, inviabilizar o próprio negócio. Desde um aumento mais modesto até planos de pensão e seguros de saúde para os atletas, há formas de se entregar os anéis para manter os dedos. No fim das contas, é uma questão de encaixe dessas peças no tabuleiro e quais delas estão se movimentando e em qual direção que define o resultado da partida. E você, o que você acha dessa história toda e, principalmente, qual seria a sua solução para esse impasse entre lutadores e dirigentes quando o assunto é pagamento? Diz aí para mim nos comentários. Se você ainda não é um wrestler, olá, American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a continuar crescendo e produzir cada vez mais conteúdo, você também concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Eu vou deixar aqui em cima para vocês um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Um abraço e até mais!